Salve, salve rapaziada, é Merson Luiz com mais uma videoaula pra vocês. Bom pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal aqui no YouTube, a galera que vem deixando seus likes, o pessoal que vem se inscrever, também a galera que vem me adicionando aqui no WhatsApp para contratar a partir de serviços, consultoria e configuração online pra sua rede, pro seu provedor, pra sua empresa, e também pessoal, agradecer o pessoal que vem adquirindo os cursos e videoaula, conteúdo privado e particular aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês, graças a vocês o canal vem crescendo a cada dia que passa, e sempre que posso eu tento criar mais conteúdos compartilhando informações com vocês aqui, beleza? Bom galera, antes de começar o vídeo aqui eu vou falar um pouco dos cursos e videoaula, né? Pessoal que tem interesse em adquirir curso e videoaula comigo aqui, ó. Pessoal que quer aprender a configurar o roteador MicroTik com diversos assuntos diferentes, né? Desde um provedor Wi-Fi 5.8, desde aqui uma configuração USPF. Quer aprender a fazer VPN? Cara, tem dois cursos sensacionais aqui pra você fazer VPN, tá? Curso do hotspot basicão, né? Tem um curso de configuração ponto a ponto e multiponto com antenas MicroTik. Curso de configuração de loadbas com link dedicado e link dinâmico, tá? Pra empresas, né? Curso aqui de DNS local com Linux, já mais avançado, você precisa ter um pouco mais de conhecimento. Desabe que você é mais avançado ainda, tá? Curso de MicroTik com VLAN corporativa, você vai pegar o MicroTik e transformar ele com várias VLANs ali e tal, né? Segenat, pra quem tem um provedor, já tem um link dedicado ali, um barra 30 com barra 29. Consegue fazer a divisão com o Segenat ali, né? Esse Segenat eu indico, não indico aquilo que o pessoal pega o script e joga lá no seu MicroTik e roda o script. Você nem sabe o que acontece, né? Aquilo carrega pra caramba o seu processador e depois você fica reclamando porque tá lento a sua rede, né? Curso de roteamento corporativo. Esse é um curso sensacional, que eu acho que, meu, quem quer entrar na área do MicroTik, primeiro tinha que fazer esse curso, né? Primeiro tinha que aprender a fazer isso aqui. Depois que aprender a fazer isso aqui, beleza, segue, né? Segue com os próximos, entendeu? Curso de borda mais concentrador é o SPF ou rote estático aqui, né? Tem aqui nesse curso aqui, tá? MicroTik compartilhando links por grupo, né? Link 1 vai pra um grupo de IP, link 2 vai pra outro grupo, já é uma configuração mais avançada também, né? E aí você vai vendo que vai, né, seguindo um conceito mais avançado das configurações, tá? Eu tenho aqui o Load Balance na versão 7x, que muita gente ainda apanha pra poder fazer um Load Balance na versão 7x, né? Configuração do HostPost Voucher. É, galera, você que quer aprender a fazer o seu HostPost Voucher, eu tenho aqui o mais atual, que é o HostPost Voucher com gerador de voucher, né? Você já vai aprender a configurar o seu MicroTik pra trabalhar com o HostPost, ativar ali a internet, o HostPost, né? E vai abrir o gerador de voucher e vai gerar esses vouchers dentro do MicroTik e você vai vender a internet por tempo, né? Esse curso vai te ajudar bastante no seu conhecimento, se você quer fazer isso aqui, beleza? Curso de Failover na versão 7x também, né? Pra você que quer aprender a fazer um Failover na versão 7x com o MicroTik. Então, como vocês podem ver, é bastante conteúdo, é muita informação, muito conteúdo de videoaula. Você pode adquirir um curso por R$297 ou pode adquirir o pacote completo por R$497, que é a promoção que eu venho fazendo aí, né? R$497 e você vai levar o pacotão completo com todos os cursos. Se você tá buscando fonte de informações, conhecimento com curso de videoaula, esse aqui, né, eu acho que é uma das opções muito interessantes que você pode tá adquirindo e colocando aí, né, a mão na massa pra você colocar isso aqui em prática e aprender. Não adianta só você ver, ler, ler, né, ver e não colocar a mão na massa. Você tem que colocar a mão na massa, beleza? Conteúdo do curso, 100% em videoaula, nada de PDF, conteúdo do curso 100% em videoaula mesmo, né? Desde o início ao fim você vai pegar e vai assistir as videoaulas, tá? E aí, o legal é que você pode assistir quantas vezes você quiser, o tempo que você quiser. Conteúdo vai ficar livre pra você full time, pessoal, beleza? Então, né, pra falar comigo sobre o curso de consultoria, tá o QR Code aí na tela. É só você apontar a câmera do seu celular pra tela. E aí você já vai abrir o WhatsApp e falar comigo direto no WhatsApp. Compra do curso ou consultoria é direto comigo, pessoal, beleza? Direto comigo, pode me mandar mensagem que eu vou te atender, né, assim que possível, legal? Bom, fechando aqui. Voltando, né, pro assunto portaria remota, que é um assunto bem legal, vem caindo aí no Brasil aí, né, algumas empresas estão aí migrando pra esse sistema de portaria remota, né? Foi até um tema de discussão na sala de aula uns dias atrás sobre a portaria remota que tá tirando emprego de alguns porteiros, né? E aí eu falo, será que tá tirando, cara? Porque assim, meu, se você tá parado ali, tenta estudar, né? Vai buscar um conhecimento, vai tentar se dedicar a alguma coisa diferente ali, né? Ou aprimorar os seus conhecimentos, por quê? Esse negócio de portaria remota tá entrando com tudo. E sim, algumas pessoas vão ficar desempregadas com isso, pessoal. Pô, né, é legal? Não, não é legal, né? A intenção é que as pessoas tenham emprego, não fiquem desempregadas. Mas, gente, de boa, tem que buscar conhecimento, gente, tem que buscar ali, pô, né? Ah, tô cansado, ah, não quero mais saber de nada. Pô, aí fica difícil, né? Então, é ideal, né, fazer um cursinho, né, já se, pô, né, se jogar portaria remota aí, onde vocês vão me colocar aí, né? Vou trabalhar na área de redes ali, né, vou trabalhar como suporte, vou ficar no monitoramento, como que vai funcionar? Então, é uma coisa de se pensar e, tipo, né, de se atualizar. Na minha parte aqui, como eu trabalho na parte de redes, né, a parte de configuração da internet com roteador, liberação de porta, né, fazer a VPN, que a intenção aqui é você que é um prestador de serviço na parte de portaria remota, você tem a sua empresa de portaria remota, cara, você montou a sua central, montou, show de bola, legal? O que você vai fazer? Você vai pegar, né, monta o seu servidor, né, a sua rede ali com o microchick na sua base, um microchick que vai ter ali uma internet inicialmente, você tem que colocar duas no mínimo, né, pra você ter um backup, se uma cair a outra vai assumir, essas internets precisam ter endereço IP público pra você fechar túnel VPN dos seus clientes, seus clientes vai ser, né, clientes mesmo, eles vão se conectar a sua, né, ao seu servidor. E aí você consegue controlar toda a portaria, todo o equipamento que tem endereço IP, pela sua central ali, pelo software do seu sistema aí, entendeu? Então, né, essa é a importância de hoje da portaria remota, né, então, né, a sua central, né, o seu servidor vai tá lá autenticando essa comunicação, entendeu? E aí, com certeza, né, as duas partes teriam que ter, né, duas internets, tanto o cliente quanto o seu servidor, quanto a empresa que presta serviço. Né, internets de qualidade, né, pessoal, internets de qualidade aí, né, vamos colocar uma internet aí, né, que te entrega um endereço, mesmo que não seja um IP fixo, público, mas te entrega um endereço público, pode ser dinâmico, tá, e aí é onde quebra a perna de muita gente que não sabe a diferença disso. A pessoa, tem pessoas pegando a internet da Claro, e claramente tá lá, a Claro tá entregando os endereços IPs com o CGNAT, e a pessoa fala, não, mas tem que funcionar, não, não tem que funcionar, cara, né, se você não conhece redes, se você não tem o conhecimento de redes, de TCP, IP, de internet, de IP, de protocolo, não é o que você fala que tem que ter, que tem que ser, que vai ser, não, não é assim, você precisa entender qual a internet que a empresa te entregou. Ah, mas se eu contratar um endereço IP público lá com eles lá, o IP fixo com ele é mais caro, cara, se você tá buscando solução pra entregar pros seus clientes, você tem que pensar nisso. Não necessariamente o IP fixo vai ser a sua solução, se você já tiver um endereço IP público, já é o suficiente pro seu serviço funcionar. Você tem que entender a diferença de uma coisa pra outra. Entenda a diferença de uma coisa pra outra pra o negócio rodar bem, entendeu? Pra você poder fazer isso. Porque muitas das vezes a pessoa nem sabe o que é um CGNAT. Quem vai saber o que é um CGNAT? Um cara especialista em AIDS. Um cara que vai bater o olho ali no modem da Claro, por exemplo, e vai falar, esse endereço IP que tá aqui, né, no estático da conexão remota, é um endereço IP privado. Não tem como liberar a porta que não vai funcionar. Não tem como fazer um DMZ que não vai funcionar. Não tem como colocar um modem bridge que não vai funcionar. Precisa do quê? Ligar na central. Ah, mas e se eu criar um DDNS? DDNS é uma coisa que não tem nada a ver com o endereço IP público. E muita gente ainda cai nesse assunto, né? Eu já fiz vídeo aqui, expliquei várias vezes isso, né, e volto a falar. DDNS não tem nada a ver com o endereço IP público. O endereço IP público é um endereço que já te joga na internet direto, entendeu? O endereço IP privado, nateado, roteado, tá? Passando por algum roteamento, por algum NAT, como se fosse um firewall, ele já tá roteando naquela internet pra passar pra você já roteada também, entendeu? Aí você vai liberar uma porta, não vai funcionar. Aí você fala, por que que não funciona a porta? Ah, não funciona, meu Deus, e agora? Não funciona porque você não sabe identificar isso aí. Ah, mas quem vai saber identificar? O cara que trabalha com redes vai saber identificar. O cara que tem um conhecimento profundo nessa área, entendeu? O cara que tá buscando esse negócio. Daí contrata uns caras novos aí, sem descrição ou nada, né? A pessoa, ah, eu acho que eu sei. Vai lá, fica lá uma, duas, um dia, dois dias, três dias, uma semana, e fala, pô, não rolou, entendeu? Aí você perdeu uma semana de tempo ali, gastando dinheiro, perdendo dinheiro, destrando de ganhar dinheiro, porque quis pagar a mão de obra mais barata, entendeu? E aí, né, você acabou perdendo mais do que deveria ter ganhado, né? E é simples de identificar, é só você contratar a pessoa certa pra isso, tá? Então, portaria remota, conexão de VPN para ligar os seus clientes na empresa. Você vai montar a sua central, né? Você já tem essa central, coloca uma routerboard ali na sua base da sua internet, coloque duas internets ali de qualidade, três, quatro, cinco, você que decide. E aí você vai configurar os seus clientes, né, pra vir se conectar à sua empresa, né? E aí, você, por um endereço IP, você vai conseguir controlar cada cliente seu ali, normalmente, tranquilamente, pelo sistema que você usa nos seus sistemas de gerenciamento de câmera, alarme e tudo mais, beleza? Simples, fácil, objetivo e direto. É assim que funciona. Precisando do meu serviço de consultoria online pro Brasil inteiro e fora do Brasil, é só você me chamar aqui no WhatsApp, tá? É só você me chamar no WhatsApp. Tá aí, ó, QR Code na tela pra ficar mais fácil. Nem precisa digitar, é só você apontar a câmera do seu celular no QR Code e já vai aparecer ali, né, no seu celular e você pode se falar comigo sobre esse assunto, beleza? Então, eu sou o Emerson, dono desse canal. Conteúdo que você colocar na internet e achar com os vídeos que estão vinculados a mim, esses vídeos sou eu que crio, na minha autoria, e o canal aqui sou eu que, né, desenvolvo os vídeos pra esse canal também, né, faço a parte de consultoria pra redes, né, utilizando roteadores da linha Microtik, beleza? Entre outras soluções que eu presto também pra várias empresas aí, legal? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, fui!